E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês uma vila muito, muito, muito estranha aqui no Minecraft Pocket Edition E eu espero que vocês curtam aí também essa vila, beleza galera? Então não se esqueçam de deixar o like aqui, bora todo mundo agora já dá aquele tapão no gostei aqui no vídeo E se inscrever no canal aí também se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês essa vila, cara, essa vila tá muito estranha, vamos lá Bom pessoal, pra gente conseguir acessar essa vila, né, pra gente conseguir ver ela Primeiro a gente vai ter que criar um novo mundo aqui, vamos criar um novo mundo, vamos deixar no criativo mesmo Depois a gente vem aqui em avançado galera, beleza? Vamos colocar tipo de mundo infinito aqui no meio E no lugar de semente a gente tem que colocar o seguinte número, ó 734022682 Esse aqui é o número que a gente tem que digitar, tem que tá desse jeitinho, beleza? E depois disso é só a gente vir aqui em concluído, vamos lá começar aqui a criar o nosso mundo Que vocês vão ver essa vila, cara, essa vila tá um absurdo de estranha Beleza galera, nascemos aqui, a gente tem que ir em direção ao sol aqui, né, praticamente, né Aqui nesse terreno que é mais limpo aqui, com menos árvores e tal E aqui a vila já tá bem do lado, galera, olha isso aqui Olha que já dá pra ver umas coisas ali, hein Mano, essa vila, cara, foi um bug da natureza enorme, cara Olha isso galera, olha que coisa absurda, velho Isso aqui parece tipo um bantor, sei lá, um, sei lá, mano Eu não sei falar o que é isso, parece um prédio aqui feito Só que não tem nada dentro desse prédio, né, galera Mano, olha essa vila, cara, vamos subir mais de cima aqui Cara, eu não sei nem o que falar, nem parece Olha aqui, tem vila até pra cima Nossa, o vila já vai acabar caindo aqui Cara, eu não sei como que o mundo conseguiu gerar uma vila dessa Ficou metade pra baixo, metade aqui pra cima E aqui tá quase alcançando o nível máximo aqui de construção, galera Já tá aqui na, olha lá, você nem pode colocar mais bloco aqui em cima Porque já fala que tá no limite, cara Pois é, e aqui é muito legal, velho Não sei, dá pra até começar uma série aqui nessa vila De tão estranha que ela é, velho Olha aqui que da hora, você pode pular aqui e morrer Enfim, tem muita coisa bacana aqui E é um terreno que parece ser bom, cara Porque tem aqui várias cavernas e tal Então você pode achar minério aqui bem fácil, né Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessa vila, velho? Isso aqui é uma coisa muito louca, mano Como que esse village vai descer, eu não sei Ele vai ter que ficar aqui pra sempre Mas que nota que vocês dariam pra essa vila, galera? De 0 a 10 Dá uma nota aqui, comenta aqui, então E olha aqui, velho Tem até pro outro lado aqui também, cara Tem mais vila aqui, tudo misturado Isso aqui foi realmente uma aberração da natureza Cara, isso aqui não existe Olha o village Caraca, ele suicidou, moleque Vocês viram isso, galera? Caraca, velho Essa vila aqui é tão doida Que os villagers até pulam lá de cima Que não conseguem sobreviver aqui com essa pressão, né? Mas, galera, é isso aqui, então Que eu queria mostrar pra vocês Essa aí é a semente da vila esquisita aqui Do Minecraft Pocket Edition Eu espero que vocês tenham curtido Então não se esqueçam do joinha aqui no vídeo E de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não estão inscritos, beleza? E, galera, vamos só abrir isso aqui Que eu fiquei curioso Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ou é só oco? Não É pedra mesmo Tá tudo cheio de pedra aqui dentro do meio, olha Caraca, velho Essa vila é muito doida, galera Então, olha Mentira Tem vila até pra cá Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E foi Tchau